As pessoas foram presas ontem à tarde em Maringá transportando maconha no meio de uma carga de arroz. A repórter Pranda Karamaski tem mais informações dessa ação da polícia. Os dois caminhões com placas do Paraguai que viajavam em comboio foram parados por policiais do departamento de narcóticos na rodovia quando se aproximavam de Maringá. Eles estavam carregados com arroz, mas no meio da carga de um dos veículos a polícia encontrou uma grande quantidade de maconha. A apreensão foi fruto de uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, DENARC de Pato Branco e de Maringá e o choque canil aqui de Maringá. Os cães farejadores foram essenciais para localizar a droga no meio da carga. A informação chegou pela PRF, repassou para o DENARC de Pato Branco, aí o doutor Ivonei me ligou dizendo que um caminhão paraguaio com determinadas características que poderiam passar por Maringá e estaria carregado com droga. A gente abordou, conversou com o motorista, a princípio ele não demonstrou nervosismo, mas a gente foi olhar a carga e tal, mas vamos acreditar na informação. Trouxemos para cá, pedimos apoio ao choque canil, o cachorro apontou que havia droga. Então, com a informação do cachorro, insistimos, insistimos e realmente foi localizado. E acabamos tendo êxito em localizar a droga. No caminhão com a droga escondida estavam dois homens, pai e filho, que foram presos e devem responder por tráfico de drogas. Como é que pode um pai submeter o filho a uma situação como essa, né? Envolvendo no mundo do tráfico de drogas. Eu gosto de arroz com quiabo. Tem gente que gosta de arroz com farofa, né, Jack Chan? Esses dois aí gostam de arroz com maconha. Só que aí entortou o sapo, lascou o rabo do Jack, ficou complicada a situação pro lado deles, a Demar que partiu pra cima. Passou a mão.